O que é? 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 O que é o chão? Não sei. É cedo. Tens um relógio? Não, não tenho. Tens telemóvel? Não, não tenho. Tens sim. Estou cansada. Vou dormir mais um bocado. Está bem. Eu acho que vou comer. Bom apetite. E tu? Não estás com fome? Não. Estou só cansada. E eu cheio de fome. Comida está na cozinha. Até logo. Mas eu não sei o que comer. Gostas de pão? Não, não gosto. Nem sequer com manteiga e doce. Não gosto de pão. Só gosto de iogurte e fruta. Ótimo. Já sabes o que queres. Agora já podes ir comer. Nós não temos nem iogurte nem fruta. Podes ir à mercearia. Mas temos de ficar em casa por causa do vírus. Podes usar uma máscara. Eu vou dormir agora. Mas também está a chover. Não posso ir lá fora. Mas podes sair deste quarto. O que é que eu faço então? Estou com fome e estou aborrecido. Podes... Podes trazer-me um copo com água. Claro. Já volto. Lara? 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 A porta está trancada. Não posso entrar. Desculpa. Não te consigo ouvir.